Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia do Instituto Anjos Solidários do Sei Palavra Cantada da turma do MG2. Crianças e família, vamos dar início ao nosso dia, vamos lá com bastante alegria, isso mesmo. Hoje a Pro trouxe três novas músicas para vocês, a primeira Canta, Canta Passarinho do Trem da Alegria, a segunda Passarinhos Cantores da Dani e os Pequeninos e a terceira música Uma Palavra do Júnior Vidal. Vamos lá, todo mundo de pé, quero todo mundo, mamãe, papai, quem estiver em casa com vocês, crianças. Música Era uma vez o dia do passarinho, que me acordava sempre ao sol raiar Um belo dia ele caiu do ninho, quebrou a água e me forçou em voar Meu passarinho ficou muito triste, já não cantava e nem queria o pitch Doutor, por luz, eu tudo resolviu, foi sem parar o que aconteceu Doutor, por luz, eu tudo resolviu, foi sem parar o que aconteceu Meu passarinho, voou, 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 vo Me acontenteu, e foi depois da minha longa espera, que ele pediu e apareceu. Meu coração estendenceu num salto, ele tentou pra minha vida, e me alocou. Depois falou que ia se casar, e o velho me iria se mudar. Depois falou que ia se casar, e o velho me iria se mudar. Meu passarinho, voou, 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 O PASARINHO 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 Gostaram? Vamos para a nossa próxima música! O PASARINHO O PASARINHO O PASARINHO Cantando e cantando a gente A gente não está chamando o salvo Fazendo um barulho assim A gente não está chamando o salvo Fazendo um barulho assim A gente não está chamando o salvo Cantando o salvo ali Nós somos cantores Sem ninguém cantar Se eles não têm motores Como eu posso cantar e voar? Será que eu vou é a gasolina E cada vez o senhor já brilha Dá um cantinho diferente Cantando e cantando a gente Os carinhos achamada Fazendo um barulho assim Os carinhos achamada Fazendo um barulho assim Os carinhos achamada O mundo canta só pra mim Passarinhos cantores Sempre me encantaram Gostaram da nossa segunda música? Vamos para a nossa terceira música! Uma palavra Se for bendita Nascido peito Se falada Na medida Uma palavra Do coração E joia rara Leva a luz À escuridão Quem não pensa bem Pode se arrepender E levar o sofrimento Mesmo sendo sem querer Tem palavra que Isso é brava Como lava de vulcão Tem palavra Como água Que traz paz E mansidão Uma palavra Se for bendita Nascido peito Se falada Na medida Uma palavra Do coração É joia rara Leva a luz À escuridão É melhor pensar Na palavra Que falar Tem palavra Que faz ir E tem a que Me faz chorar E a palavra Que sai do coração Se tiver amor É igual A oração Uma palavra Se for bendita Nascido peito Se falada Na medida Uma palavra Do coração É joia rara É joia rara Leva a luz À escuridão Quem não pensa bem Pode se arrepender E levar o sofrimento Mesmo sendo sem querer Tem palavra Que sai da Como a palavra Como a água Como a água Que traz paz E mansidão Uma palavra Se for bendita Nascido peito Sem falada Na medida Uma palavra Nascido peito Se falada Na medida Uma palavra Do coração É joia rara É ba luca É ba luca Escuridão É joia rara É ba luca É escuridão Gostaram, crianças, das nossas músicas de hoje Espero que todos de casa aí, ó, tenham curtido bastante Continue aí, crianças e família, curtindo o nosso vídeo Beijo para todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau